Coisa esquisita, gadaria toda, penando a dor do mango, com o focinho na água, o campo alagado. Nos obriga a reza, no ofício de quem leva, pra ilutar as mágoas. Olhar triste do gado, atravessando o rio, a baba dos cansados, afogando a fome. Estamos hoje aqui em Camacuã, onde vão estar grandes debates, a presença no aniversário dos 50 anos da Costa Doce. E o grande destaque hoje aqui é a presença do prefeito de Serro Grande do Sul, Gilmar João Alba. Prefeito, o que podemos esperar aqui dos candidatos, o que o senhor vem conversar com cada candidato aqui pra Serro Grande do Sul? Sérgio, eu vim aqui pra analisar, conversar com os candidatos e que o povo faça uma boa escolha pra que nós conseguimos ter acesso a eles pra poder trazer empresas, principalmente para Serro Grande do Sul, que ainda estamos com dificuldade de asfalto, mas logo, logo vamos começar o asfalto. Então, assim, quero ter um conhecimento e me aproximar deles pra que depois eles olhem pra nossa cidade de Serro Grande do Sul pra ter bastante emprego e renda pra nossa cidade, que ela está precisando e nunca teve. Nós precisamos, com urgência, de uma atenção especial. Por isso que eu tô aqui hoje nesse evento. Prefeito, nós estamos acompanhando o seu trabalho. O senhor teve alguns dias atrás com o governador, agora com o Ranolfo Vieira, pedindo duas viaturas pra ele. Ele lhe recebeu lá no Palácio e agora o senhor tá aqui pra conversar com todos os pré-candidatos ao governo do estado. A preocupação do senhor é muito grande pra levar emprego, porque a partir do momento que o asfalto chegar, a possibilidade de trazer empresas, trazer empregos, trazer renda, é o que interessa pra população, que traz dignidade, não é isso? Com certeza, Sérgio. O Serro Grande do Sul nem tem noção de quantas empresas eu já tenho querendo vir no momento que eu instalar o asfalto. Então, assim, Sérgio, eu tenho um acesso muito fácil e quero manter essa proximidade com os candidatos, pré-candidatos, pra que continuem todos dando atenção, que daí eu vou conseguir fazer um Serro Grande melhor. Dar emprego e renda pra essa nossa cidade, que nós necessitamos lá. Prefeito, a gente tá observando aqui que vários candidatos estão lhe procurando, vários candidatos estão falando com o senhor, sabe que o senhor aqui na Costa Doce tem um grande prestígio e pode também ajudar muito eles aqui. Mas em troca o senhor quer emprego e renda, não é isso? Com certeza, emprego e renda e segurança pra nossa cidade. E pode contar comigo, meu povo do Serro Grande, que eu vou conseguir. Todos conhecem o meu potencial e a facilidade de eu me aproximar nessas pessoas. Hoje eu vou fazer análise e nós todos juntos depois vamos escolher o nosso governador do estado. O que é melhor pra Serro Grande e o que é melhor pro nosso Rio Grande também. Perfeito. O senhor na campanha prometeu o asfalto, mas já deve estar chegando, questão de 30 dias, no máximo 60, o asfalto já tá chegando. Olha, o que eu tenho pra dizer pra população de Serro Grande, principalmente, que é o seguinte, o dinheiro está depositado, é nosso. Se demorar 30 ou 60, pra mim não importa. O importante é que nós temos garantido 15 milhões na conta pra fazer o asfalto de Serro Grande, a sentinela. Essa é a promessa do governador atual e do governador agora, Ranolfo, que nos prometeu de nos ajudar com duas viaturas também. O prefeito Gilmar, João Alba, parabéns aqui pelo grande destaque. E também o senhor preocupado em levar o que tem de melhor na política pra Serro Grande. Obrigado, prefeito. Eu que agradeço pela atenção desse povo de Camacuã, que também tá prestigiando esse evento. E pra ti também, Sérgio, que Deus lhe acompanha e muito sucesso pra vocês todos. Amada, me deu saudade, me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o baião dá solto, que toda cuscada lá em casa comeu. E aí